Canoa de vela erguida Que vens do cais da ribeira Gaifota que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sobra nas paradas O sol parece morango E o Tejo baila com as fagas A ensaiar um fandango Canoa Conheces, vai Quando a norte pela perua Quantas docas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais? Se algum barco te avalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela banda Que vens da boca da barra E terás as naragem Encontreces, vai Quando a norte pela perua Quantas docas tem Lisboa E as morais, as piadas Danoam Por onde vais? Se algum parque o diabo à rua Nunca vais, voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais